O Viaje Comigo de hoje vai conhecer o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa! Nós vamos juntos visitar os principais atrativos dessa cidade. Nós vamos para o Cristo, o Pão de Açúcar, o Museu do Amanhã e lógico, você é meu convidado para conhecer tudo isso bem de pertinho. Quer conhecer o Rio de Janeiro? Então, viaje comigo! Para conhecer a cidade maravilhosa, decidimos alugar um carro na movida e conhecer os principais atrativos da cidade em nosso tempo. Para usar como base, escolhemos ficar hospedados no Novo Hotel Porto Atlântico, muito próximo do Boulevard Olímpico. Pronto, já estamos aqui no nosso hotel, olha só que bacana, super confortável. O pessoal do Novo Hotel Equipe preparou uma surpresa, uns docinhos aqui de boas-vindas. E agora, que nós já estamos acomodados, vamos conhecer o Rio. Para começar a conhecer o Rio de Janeiro, escolhemos fazer a nossa primeira parada em um dos lugares mais novos da cidade, o Porto Maravilha. E a nossa primeira parada vai ser aqui, olha, no Aquarrio. O Aquarrio é o mais novo aquário do Rio de Janeiro. São centenas de espécies de peixes divididos em diversos tanques. Além dos peixes em exposição, a tecnologia leva o visitante conhecer o interior dos animais de uma forma interativa e bem prática. O Aquarrio é muito interativo, olha só isso aqui. Aqui você consegue aprender mais sobre os animais com a realidade virtual. Olha só que demais esse túnel, todo de vidro, no meio do maior aquário aqui do Aquarrio. É demais, é demais. Para as Olimpíadas de 2016, toda a zona portuária do Rio foi reformada e revitalizada. E um dos marcos dessa conquista é o Bulevar Olímpico e o Museu do Amanhã. Localizado na Praça Mauá e com uma arquitetura bem diferente, o Museu do Amanhã é simplesmente incrível. A proposta do museu é falar sobre os perigos das mudanças climáticas, da degradação ambiental e do colapso social que nosso planeta vive. O Museu do Amanhã é fantástico. E eu acho que o mais bacana desse museu é que ele faz você pensar, ele faz você refletir sobre o nosso amanhã, como nós vamos estar como ser humano amanhã. Sobre consumismo, sobre gasto de energia, alimentação, problemas sociais. É um museu muito legal. Nós agora estamos bem no centro do Rio de Janeiro e vamos fazer uma pausa para o almoço. só que um lugar muito especial, na Confeitaria Colombo, uma das mais tradicionais do Rio. Fundada em 1894, a Confeitaria Colombo é uma das mais antigas do Brasil. Sua decoração em arte nevô, com seus enormes espelhos de cristal, fazem o visitante voltar no tempo e na bela época carioca. Depois do almoço, resolvemos aprender mais um pouquinho de história. Um dos principais e mais famosos museus do Rio é este aqui, o Museu da República. Ele funciona no Palácio do Catete, que foi sede da Presidência da República entre 1897 até 1960. Um dos locais mais importantes do Palácio do Catete é este aqui, o quarto de Getúlio Vargas. E aqui está exposto um detalhe muito interessante. A arma e a bala que foram usadas em seu suicídio. Nós agora estamos indo conhecer outro lugar bem famoso aqui no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico. O Jardim Botânico é uma das mais belas e bem preservadas áreas do Rio de Janeiro. Quem visita este lugar pode observar uma área de 54 hectares, com mais de 6.500 espécies de plantas, divididas entre jardins e estufas. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é considerado um dos mais antigos do mundo. Ele foi fundado em 1808 por Dom João VI. Nós agora estamos indo conhecer o ponto turístico mais antigo do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar. E chegou a hora de... andar de bondinho. Para subir o Pão de Açúcar, é necessário usar dois bondinhos. O primeiro leva você até o Alto da Urca. Muita gente não sabe, mas o bondinho do Pão de Açúcar foi o terceiro teleférico de passageiros do mundo. E esse aqui foi o primeiro modelo. Você teria coragem de subir num desse aqui em 1912? Dá um frio na barriga. Pessoal, olha só que azar. Aqui do Alto da Urca, nós conseguimos ver que o Pão de Açúcar está realmente coberto de nuvens. Mas já que nós viemos até aqui, vamos subir o Pão de Açúcar, né? Vamos conhecer. Por que não? Que vale a experiência. Mesmo com o clima contra nós, tivemos paciência e esperamos o tempo abrir. Olha, a gente esperou o tempo abrir. Ele abriu uma janelinha aqui, ó. Deu pra ver duas praias. A Praia Vermelha e aquela ao fundo, Copacabana. Depois de descer o Pão de Açúcar, resolvemos aproveitar um pouco a noite, Carioca. Um dos lugares mais tradicionais e boêmios do Rio é o Bairro da Lapa. E o marco desse lugar são seus arcos. E aqui na Lapa você pode curtir muito durante a noite. Nós vamos agora no Rio Cenário, que é um pavilhão de cultura. Vamos lá. O Rio Cenário é um pedacinho muito charmoso da Lapa. Todo o espaço é decorado com antiguidades bem variadas. Aqui você pode sentir um pouquinho como é a vida boêmia carioca, ouvir um ótimo samba e aproveitar a noite. Na manhã do outro dia, acordamos bem cedo para conhecer a praia mais famosa da cidade, Copacabana. Copacabana com certeza é uma das praias mais tradicionais do Rio de Janeiro. Muitos cariocas e turistas vêm para cá caminhar na orla, pegar uma praia, fazer seus esportes. Ou então só observar a paisagem, né? Olha lá o Pão de Açúcar lá no fundo. Outra praia muito famosa está ali pertinho. É a Praia de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bem-vindos a Ipanema. A Praia de Ipanema é outra muito conhecida pelos turistas. Além desse mar maravilhoso, um dos melhores mirantes da praia é a Pedra do Arpoador. E sabe quem são os moradores mais famosos desse lugar? É, esses gatinhos aí. Depois de visitar as praias do Rio, resolvemos ir conhecer o mais famoso ponto turístico da cidade. Nós agora vamos conhecer o cartão postal do Rio de Janeiro, Cristo Redentor. E a melhor maneira de você subir o Corcovado é de trem. Chegamos, pessoal. Bem-vindos ao Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um dos monumentos mais visitados no Rio de Janeiro e no mundo. Inaugurada em 1931, a gigantesca estátua está de braços abertos para a cidade e possui 38 metros de altura, 28 de largura e pesa mais de mil toneladas. Muita gente não sabe, mas a base do Cristo Redentor é uma capela, a capela Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, é aqui no Cristo Redentor com essa vista maravilhosa que nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que em breve possam visitar esse destino pessoalmente. Para mais informações sobre o Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil e do mundo, entre no site da Gold Trip. Anote aí. www.goldtrip.com.br Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e você já sabe, se você gosta de viajar, viaje comigo. Você acha que é fácil gravar o Viaje Comigo? A gente está se espremendo aqui, junto a esse mirante, com todo esse pessoal, para a gente conseguir uma vista legal. E aqui parece que a gente está livre, aqui está a multidão. Livre a multidão. É isso aí. Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu curto os animais, não. Eu não sou o maior cuidador, mentira, isso é mentira. E com certeza, acho que a foto mais popular aqui é essa aqui. Foi mal, só. Gente, mas que lugar é esse? É tudo muito lindo. Olha, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com alguém que você conhece, que gosta de viajar. E se você quer começar a planejar as suas próximas férias, minha dica é você entrar no site da Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. Lá você vai encontrar um roteiro que combina com você e com o seu estilo de viagem. Agora, para continuar viajando por nosso canal, é só clicar no videozinho aqui. E aí E aí